Parece que você se esqueceu De quem é filho Parece que você se esqueceu Quem é seu pai Você anda ultimamente Sem destino E no teu pobre coração Já não mora a paz Tá sempre preocupado Com o que vai acontecer O que vou vestir O que comer A inquietação Dominou você Mas escuta uma voz Falar contigo A voz daquele Que é mais que um amigo Ele tem algo importante Para lhe dizer Está inquieto Porque se eu tenho controle Das águas do mar Se o vento tem que acalmar Quando eu mandar Ele ficar quieto no seu lugar Está inquieto porque Se eu ainda fecho a boca do leão Se for preciso eu uso a mula de balaão E faço estátua de dragão Diante de mim se ajoelhar Aquieta Aquieta, descansa Jubila e canta O mar está bravio Mas não perca a esperança Pois quem peleja por você Não perde o controle Se faltou eu multiplico Se morreu eu ressuscito Se o mar está na frente Marcha e deixa comigo Aquieta o teu coração Pois eu estou contigo Está inquieto porque Se eu tenho controle Das águas do mar Se o vento tem que acalmar Quando eu mandar Ele ficar Quieto no seu lugar Está inquieto porque Se eu ainda fecho a boca do leão Se for preciso eu uso a mula de balaão E faço estátua de dragão Diante de mim se ajoelhar Aquieta, descansa Jubila e canta O mar está bravio Mas não perca a esperança Pois quem peleja por você Não perde o controle Se faltou eu multiplico Se morreu eu ressuscito Se o mar está na frente Marcha e deixa comigo Aquieta o teu coração Pois eu estou contigo Tem que se aquietar Tem que descansar Tem que jubilar E começar a louvar Pois se o mar está bravio Eu vou estar na toa Acalmando a tempestade Não tem pra que esse dilema Se morreu não tem problema Eu chego e ressuscito E resolvo o problema Aquieta esse teu coração E lembras que eu sou teu Deus Não te esqueças Que o controle da tua vida É todo meu Não te esqueças Que o controle da tua vida É todo meu Não te esqueças Que o controle da tua vida É todo meu É todo meu